As startups têm se multiplicado em várias áreas de atuação, muitas delas ligadas à tecnologia. Mas a iniciativa também contempla outras frentes, como desenvolvimento sustentável e as soluções biotecnológicas que possam resolver ou ajudar a resolver, pelo menos, os problemas nas áreas de biodiversidade amazônica, agro e doenças tropicais. Mas quem vai falar com a gente sobre esse tema é o biólogo, doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, Marcelo Ferronato, que hoje deu tudo certo, hoje ele está com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu queria que você começasse explicando para a gente essa ideia, né? A gente tem falado, a gente já falou algumas vezes aqui no programa a respeito de startup. Agora, biostartup, o que significa isso? Bom, muita satisfação de estar aqui conversando com vocês hoje. Fico muito feliz em estar revendo a Tainá, que passou aqui por Rondônia também, né? Já conhece aqui o nosso trabalho e em outras oportunidades. E fico muito feliz de estar conversando com o Notícias do Bem hoje. A biostartup, na verdade, é uma pequena empresa incubada, né? Dentro de alguma instituição que vai passar por um processo de aceleração. E a biostartup é uma nomenclatura nova que tem se dado para esse tipo de empreendimento inicial, bastante embrionário, ligado às atividades de biotecnologia, de conservação da biodiversidade, voltadas aí, de fato, a essa recuperação, muitas vezes, de áreas ou outros produtos da bioeconomia, que são aí bastante representativos, principalmente na região amazônica. Muito bom, Marcelo. Bom revê-lo, bom falar com você. Realmente dá uma alegria, né? Saudade aí de Rondônia. Marcelo, olha, você sabe que eu sou fã desse projeto do Viver o Cidadão. E eu gostaria até que você falasse um pouquinho de como essa biostartup vem para implementar esse trabalho que vocês já vêm realizando aí no estado de Rondônia. Certo. A biostartup, ela foi nominada como o meu pé de árvore, e ela busca justamente resolver um problema muito importante para os agricultores familiares, os pequenos agricultores, que muitas vezes não dispõem de recursos financeiros para fazer, por exemplo, a adequação ambiental de uma propriedade rural. Muitas vezes o rendimento econômico dessas propriedades é muito baixo. E o objetivo da biostartup, ela vem justamente resolver esse problema e conectar pessoas de bem que queiram realmente plantar árvores, mas que não têm muitas vezes recursos financeiros para isso. E aquelas pessoas que querem investir nesse plantio de árvores, que não têm terra, na verdade, para plantar, mas que querem ser parceiro desses agricultores. Então, eles podem fazer investimentos e apoiar esses agricultores a plantar árvores, recuperar suas áreas, e depois repartir os benefícios gerados por essas árvores. Seja em crédito de carbono, ou então a produção dessas árvores que vão produzir, digamos, as frutas, o açaí, que é muito conhecido, a castanha, que os agricultores querem muito plantar, mas que leva tempo para produzir e serem cuidadas até lá. Então, com isso, a Tainá, por exemplo, que queira plantar 10 pés de castanha na Amazônia, ela pode ser uma parceira investidora de um agricultor que vai plantar essa árvore, cuidar, e quando produzir, repartir esse serviço com a Tainá, que também vai conseguir ganhar um pouco de dinheiro a mais com o trabalho e o incentivo que deu a esse agricultor. Entra com o dinheiro para poder garantir o plantio, para poder garantir o trabalho do agricultor aí no norte do Brasil, e depois existe uma divisão de lucros. Agora, é um investimento único? Ele tem que investir mensalmente? Como é que funciona esse processo? A ideia é que seja um investimento único, né? Então, digamos que o custo de uma árvore até chegar à fase adulta e produtiva, ele é de X. Isso é variável de acordo com as espécies, e a gente ainda está fazendo, tabulando essas informações para ver quanto custa. Então, digamos que, vou fazer uma conta bem simples, até a idade adulta dessa árvore, ela custou mil reais para esse agricultor. Porém, a partir da primeira safra, ela começa a gerar uma renda de dois mil reais. Então, proporcionalmente, né? Cada, tanto o investidor quanto o agricultor, ele recebe um percentual dessa venda. A ecoporeia e o meu pé de árvore são os gestores, os validadores desses contratos. É quem vai fazer o acompanhamento e, de fato, dizer para o investidor que aquela árvore está de pé e, quando for produzir, ela vai garantir a repartição desses benefícios. O dinheiro que o agricultor ganhou, né? Ao longo desse tempo desse investidor, digamos, os mil reais, ele pode investir tanto na manutenção dessa árvore ou investir em outras ações na propriedade para evitar o desmatamento e abertura de novas áreas. Então, é como se o agricultor estivesse usando a sua floresta e a sua árvore como uma garantia e autofinanciando a propriedade a partir do seu ativo ambiental, né? No caso, as árvores. Entendi. Agora, realmente, o investimento tem que se levar em consideração também a questão ambiental que está sendo tão discutida, né? É importante que isso seja levado também em consideração. Até porque, pelo que eu entendi, não é um investimento de liquidez, assim, muito imediata, né, Marcelo? É, depende, né? Tem algumas árvores que começam a produzir com dois anos, né? Um ano e meio. Então, assim, e tem árvores que produzem a longo prazo. Então, assim, depende do arranjo produtivo do agricultor, ele pode ter uma liquidez a curto prazo. O que a gente quer garantir é que seja realmente um investimento seguro, inicialmente, tanto para o investidor quanto para o agricultor. E o segundo é que seja rentável, né? Pelo menos compatível com os outros investimentos financeiros que as pessoas comumente fazem, nas bolsas de valores ou outros tipos de investimentos, setor imobiliário, ou seja lá o que for. A gente fez alguns estudos, né, iniciais com as pessoas, com uma série de pessoas com possíveis investidores e foi bem interessante os resultados. Praticamente 90% dessas pessoas, eles são favoráveis a assumir o risco do investimento não dar certo pensando na questão ambiental. Ou seja, tem uma sensibilização da sociedade e as pessoas compreendem que são iniciativas como esta que podem ajudar a conservar a floresta e pode se expandir para outras regiões do Brasil. É interessante. É justamente isso que eu queria falar, né? Se essa ação, ela traz uma conscientização maior, né, da questão do reflorestamento, do cuidado, né, com o meio ambiente, porque vamos, como você mesmo usou um exemplo, né, eu estou aqui em São Paulo, moro num apartamento, sinto falta do campo, de um quintal, gostaria de poder fazer a minha parte. E essa é uma forma na qual eu posso ajudar e mesmo não tendo domínio, entendimento de como se eu fosse cuidar, não, mas eu posso investir em alguém que tem esse conhecimento, tem esse domínio, né? Então, essa é uma facilidade mesmo, muito grande para quem quer agir, né, quem quer desempenhar uma função nessa parte. E a minha pergunta entra, esse projeto, vocês entendem que eles têm já uma área em todo o estado de Rondônia, como que vai funcionar? Você acha que ele é viável também para outros estados? Como que vocês analisam essa questão? É, a gente está numa fase inicial, né, ainda numa fase experimental. A BioStartup, ele está passando por vários processos de aceleração, ela já foi apresentada em alguns investidores que fazem o processo de aceleração, agora a gente passou para a última fase do Biotec Rondônia, que é um programa de aceleração do governo do estado, a gente está também, junto com o BNDES, do programa Garagem, que é um programa de aceleração de startups, então, onde a gente tem apresentado as ideias, têm gostado e também validado essa iniciativa. A Ecoporela é uma instituição que existe há 33 anos, né, e busca soluções de acordo com o tempo que a gente vive, hoje é o tempo da tecnologia, então, a gente está buscando soluções para os agricultores. Nesses 33 anos de atuação, ela já apoiou aí mais de 550 agricultores com a recuperação de áreas. Então, a instituição, ela tem um banco de pessoas beneficiárias, até então, que plantaram árvores, né, e aí a gente revisita esses agricultores e apresentam para eles o meu pé de árvore e eles podem aderir à plataforma e falar assim, não, eu quero ser parceiro da plataforma e ceder uma parte da minha propriedade rural para o plantio de árvores, porque é interesse deles, né. Então, a gente tem aí, digamos, um campo com 500 agricultores que são possíveis de serem parceiros da proposta, que já plantam árvores ou querem ampliar o plantio de árvores e também temos possíveis investidores. Então, a gente fazendo o programa rodar, né, agora a partir de 2022 e começar os investimentos, ele é factivo de ser ampliado para qualquer região do Brasil. Brasil, tendo um agricultor com terra e interesse em plantar árvore, tendo um investidor com interesse em investir no plantio de árvores, a gente tem o que é necessário. E aí, a região do Brasil, ela, em qualquer região isso pode ser aplicado, né. E aí, logicamente, que o maior benefício disso todo, além da pessoa que está ganhando o dinheiro, a repartição desse benefício com a produção de árvores e o agricultor que está tendo capital para investir no plantio de árvores e se adequar, por exemplo, à legislação ambiental e também se beneficiar financeiramente com isso, tem toda a sociedade que ganha com os serviços ambientais que essa relação gera. Aí envolve a produção de água, né, a gente está passando aí por momentos de seca severa, praticamente todos os anos, fatos que eram eventos históricos e aconteciam apenas em alguns momentos, e agora a gente está vivendo isso com uma certa recorrência. Então, é necessário que a gente tenha à mão alternativas para que a gente consiga, pelo menos, conter a crise climática e numa perspectiva mais otimista até reverter alguns quadros de crise climática. E como é que a questão dos créditos de carbono entram nessa equação da bio-startup? Elas entram nessa equação da bio-startup? Entram. Essa é uma das questões relativas à expansão da bio-startup. Então, a ideia é que a gente possa... Tem pessoas, por exemplo, que não querem que corte a árvore para a madeira, mas elas podem neutralizar as suas emissões de carbono. Então, digamos que ele quer simplesmente pagar para o agricultor deixar aquela árvore em pé e ser um cidadão carbono neutro. Hoje tem as empresas que são carbono neutro, que buscam isso, que fazem grandes projetos de conservação justamente para não emitir carbono e neutralizar as suas emissões, mas isso não chega para os pequenos proprietários rurais. Então, assim, é de pequeno para pequeno, é de cidadão para cidadão. As empresas buscam grandes áreas que os agricultores não têm essas grandes áreas. Então, se uma pessoa quer neutralizar as suas emissões de carbono e pagar por isso e ser um cidadão carbono neutro, também pode ser essa finalidade do meu pé de árvore. Se a pessoa quer ser um investidor em sementes, ele pode ser, dentro da plataforma, um investidor em sementes. Se ele quer ser um investidor em sistemas agroflorestais, ele pode ser um investidor em sistemas agroflorestais. Se ele quer ser um investidor na produção de madeira, ele pode ser um investidor na produção de madeira. Então, isso vai depender muito da finalidade e do interesse do investidor e do agricultor. Então, assim, se a plataforma, o aplicativo em si, ele vai conectar esses dois interesses e essas duas pessoas. O agricultor, por exemplo, que quer plantar para gerar o pé de carbono e o cidadão que quer neutralizar as suas emissões. Ou o agricultor que quer plantar para colher madeira no futuro e o investidor que quer plantar árvores para ter o retorno financeiro da venda dessa madeira no futuro. Então, ele vai ter várias alternativas de investimento e, logicamente, cada uma dessas alternativas ela tem um percentual de rendimento. Alguns mais, alguns menos. Aí vai muito da consciência ambiental de cada um ou do interesse no retorno financeiro. Mas o importante é que o meio ambiente e a sociedade ganhe com todas essas alternativas. Ok, Marcelo. Muito bem colocado. E agora, assim, como que a pessoa faz para poder conhecer um pouco mais do projeto? Quais são as redes para buscar esse conteúdo ou que queira participar dessa build startup? Deixa os contatos para a gente. Vamos lá. O site é meupedearvore.com. Lá tem as informações e o pré-cadastro para aqueles que querem ser investidores ou querem ceder as suas propriedades rurais como parceiros dessa iniciativa. Também tem o site ecopore.org.br. E as redes sociais, ecopore.com.br. Qualquer rede social vai ser esse nome. E também a rede social Instagram, arroba, meu pé de árvore Brasil. Lá vai ter várias informações, os contatos e como que faz para conversar com a gente. Acerto, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Marcelo Ferronato participando com a gente, falando da bio-startup, né? Essa nova tecnologia. Sucesso para você aí nessa jornada, Marcelo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês e espero estar outras vezes aqui no Notícias do Bem.